Bem, nós estamos aqui na UBS da Fazendinha e vamos conversar com a enfermeira Mara Lorena, enfermeira responsável aqui da UBS. E eu queria que você destacasse para a gente a importância desse profissional, que é o agente comunitário de saúde. Realmente, esse profissional, ele é a pessoa que está mais próxima da comunidade, digamos assim? Sim. Então, o agente comunitário de saúde, ele é um profissional muito importante dentro da equipe multiprofissional, ele faz os cadastros das famílias, ele acompanha essas famílias, ele leva informações para a comunidade sobre os serviços que são oferecidos pela UBS. Além disso, ele também, dentro da comunidade, ele trabalha a promoção da saúde, prevenção das doenças e vigilância à saúde. Então, a gente tem todo esse trabalho em equipe e esse profissional é muito importante para que a gente consiga entender um pouco mais sobre a saúde da comunidade e o trabalho da equipe, a gente consiga ter mais êxito. E às vezes até evita da pessoa vir de maneira desnecessária a própria UBS, a presença dele lá. Exatamente, porque através das informações que eles levam, a comunidade fica sabendo, né, dos serviços que são oferecidos e assim elas só precisam estar vindo até a UBS quando realmente necessário. É verdade. Eu queria que você destacasse para a gente, assim, porque já que estou aqui com a enfermeira responsável pela UBS, os serviços que uma UBS oferece, né? Sim. A gente oferece serviços desde a saúde da criança, né? A gente, além da saúde da criança, aliás, a saúde da criança desde a barriga da mãe, né? Claro. Que a gente faz acompanhamento do pré-natal, aí a gente acompanha a saúde da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, saúde da mulher. A gente acompanha hipertensos, diabéticos, outros problemas crônicos e... Consultas também. É, tem consulta odontológica, consulta médica, consulta de enfermagem. A gente faz alguns procedimentos, tem a sala de vacinação. São muitos serviços. Tem os acompanhamentos psicossocial também? Também. Além disso, temos a equipe multiprofissional, que a gente tem o apoio, né? Do antigo NASP. Sim. Que agora é uma equipe multiprofissional e aí tem a educadora física, a nutricionista, tem a psicóloga, a assistente social também. Ou seja, vê a pessoa completa, digamos assim, né? Todos os ciclos de vida. Muito bem. E aqui vocês têm um número de telefone de referência da UBS ou a pessoa tem que vir direto mesmo, na comunidade? Sim. Atualmente a gente conta com, temos um número e assim, é o serviço pelo WhatsApp. A gente tem esse contato através do WhatsApp. Muito bem.